Boa noite, galerinha! Um cheiro pra vocês. Eu tô tentando aqui... Peraí. Peraí que eu tô colocando o título da live, tá? Peraí, gente. Prontinho. Tá fazendo muita zoada. Isso aí tá me dando agonia. Pronto. Oi, gente! Voltando com tudo e com todos, né? Boa noite por atacado, tá? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar logo. O povo tá tudo doido aí, querendo saber do lacinho que eu postei, né? Que é o lacinho pra acinha, tá? Já tem ele lá no meu canal no YouTube. Só não tem a ponta. Não, tem a ponta também. Tá? Só que aqui dentro é lonita, tá? Aí eu resolvi fazer ele com fita, tá? E esse aqui eu usei uma técnica pra dar esse efeito aqui em cima com esses dois bichinhos. E esses outros aqui eu usei uma técnica mais simples, tá? Então, assim, você pode tá fazendo ele de várias técnicas. Como eu sempre digo, existe mil e uma maneiras de fazer um laço boutique. Invente a sua, bebê! Tá? Porque a Chica já veio com todas aqui pra vocês, tá? Então, vamos lá. O espaço tá pequeno, tá? Aqui, porque eu tô trabalhando. Vou aproveitar pra colocar minhas coisas em dias. E dentre as coisas que eu tenho que colocar em dias, tem um recebido muito especial aqui, que é da Zenilda Rosa, do ateliê Rosa de Pano, tá? E é muito boa essa novidade que eu recebi. Por quê? Porque eu vou fazer com esse material, esse lacinho aqui lá pro canal também, tá? Beleza? Então, já tem gente, enquanto eu dormia, digamos assim, né? Enquanto eu dormia, o negócio bombava aí no Instagram, nas redes sociais. É, foi o vucu-vucu do momento que eu tô vendo aí. Só que... Isso não é novidade pra Chica, né? Isso não é novidade pra Chica. Desde, né, há muito tempo aqui no meu canal que a gente já trabalha com esse tipo de... De produto que eu transformo tudo em fita, né? Chica tem a necess... Não é a situação, faz o ladrão. Então, assim, como a gente... Eu nunca tive acesso fácil às coisas, a materiais. Então, eu sempre me virei nos 30 pra fazer o melhor com o que eu tinha. Então, eu sempre transformei tudo em fita. E na Mega Artesanal, né? E na Mega Artesanal, eu falei que no Natal, o que eu ia fazer era isso, né? Então, compartilhei a ideia com algumas pessoas lá na Mega Artesanal e, graças a Deus, a ideia colou. Então, vamos que vamos agora mostrar pra vocês, tá? Vamos lá. É do Ateliê Rosa de Pano. Olha aqui, minha parceira e amiga Zenilda, que eu conheci pessoalmente lá em São Paulo, na Mega Artesanal. Um cheiro, Zenilda. Obrigada pelo carinho de sempre, tá? Deixa eu colocar aqui. Olha, tampou os lacinhos. Mas não tem nada, não. Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui, eu vou mostrar que ela mandou uma inteira, tá? Mandou uma inteirinha. Ó. Que linda, tá? O pessoal chama de lonita, tá? Lonita. Mas é um material sintético, tá? Até o plástico, o povo chama de lonita, né? Tudo é lonita. É o plástico de silicone, é lonita de silicone. Não é lonita não, povo. É material sintético, tá? Então, tá aqui. Tá? Aí, eu já tampei rosa de pano. E ali já tá o laço. Ô, meu Deus do céu. Bera aí que eu vou falar com vocês agora, porque eu tô sentada. E dentro dessas lonitas, tá? Esse material... Ai, meu Deus. Já caiu, foi tudo aqui. Olha que escândalo. Olha pra isso, gente. Eu estou... Ô, meu Deus. Que lindo, mamãe. Papai. Olha, hein. Que coisa maravilhosa. Gente, já pensou nos lacinhos? Ó. Que dá pra fazer com esse aqui? Tá? A Zenilda tem outras cores, tá? Brilho, brilho, dourado. É... Vermelho. Tá? Prateado. Tem muitas outras cores lá, que vocês podem... Olha que lindo esse aqui. E vocês podem tá usando e abusando. Ó. Então, isso aqui é novidade pra muitas meninas. Pra outras aí da minha época aí, que acompanha a Chica e outras meninas, isso aqui não é novidade pra gente, tá? Mas já veio facilitando a nossa vida, né? O bom que já veio tudo cortadinho, como eu falei, pras meninas, ó. Fazem assim que o povo vai comprar igual água no deserto. Porque você cortar ela fininha assim, dá muito trabalho. Dá muito trabalho mesmo. Então, assim, eu falei que a minha dificuldade em tá encapando o arquinho de dentinho, o bico de pato, com esse material aqui, era cortar. Porque você cortar ele assim, é fácil, mas você cortar ele fininho assim, meu pai do céu, é o ó do borogodor. É a loucura da loucura louca mesmo. Então, graças a Deus, né, foi acatado aí a nossa solicitação, ó. Tá? Então, tá aqui, facilitou muito, 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 muito mesmo a nossa vida. Olha pra isso aqui. É como se fosse fita, né? Como se fosse fita, ó. Esse aqui, que lindo. Olha. Tá vendo? Esse daqui, ó. Tá? Esse daqui. Olha, hein. E esse daqui, tá? Então, essas cores aqui, essa e muitas outras, você vai encontrar onde? No ateliê Rosa de Pano da Zenilda Rosa. Então, tá aqui na descrição, ó. Tá aqui o link, tudo direitinho pra vocês acessarem, entrarem em contato com ela, tá? Gente, e ela envia pro carta. Gente, eu recebi aqui nesse envelope. Olha aqui, ó. Eu recebi nesse envelope aqui, ela envia pro carta. Deixa eu ver quanto. Ó, deu 582 gramas. Olha pra isso aqui, 582 gramas. Que maravilha, ó. Tá vendo? Você consegue receber aí na sua casa, que por carta, tá? E quem... Ah, bora levantar aqui. Fiquei em pé e vou falar com vocês agora. Campo Jaciara. Lu Nóbrega. Um cheiro, Lu. Oi, Isabel. Oi, Ani. Oi, Irani. Um cheiro pra vocês. Gente, falando na Irani, tá? Vai ter na tocaia com Irani Rocha. Ó ela aí, ó. Procura Irani aí. Comenta alguma coisa aí, Irani. Coloca na tocaia aí, ó. Irani Luar, tá? Então, você aí que quer participar do na tocaia com Irani, tá? A Irani não vende material, tá, gente? Ela faz um trabalho lindo com pérolas. Ela faz aplicações no tênis e tal. E ela tem parceria com a Tecbond. Então, vai ser aí um kit de colas da Tecbond. Então, começa seguindo logo a Irani, porque só vai ganhar o kit se a pessoa estiver seguindo a Irani, tá? Qualquer hora, qualquer momento, eu vou entrar ao vivo aí. Né? Não, Manaus! Um cheiro, Manaus! Oi, Alea Abelha! Hein? Tava doida pra comprar, você podia vender. Não, Isabel. Não, 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 não. Gente, não me arrumem mais. Não me arrumem mais coisas, não. Pelo amor de Deus, eu já não tô dando conta do que tem. Imagina se me aparecer mais coisas, Isabel. Calma, Isabel. Deixa eu respirar um pouco. Eu preciso dormir, preciso tomar um cafezinho. Entendeu? Entendeu, não? Vamos seguir a Irani. E aí, vai voltar o na tocaia. Eu não mandei o brinde do na tocaia. Que a Fantástico Mundos recebeu. Eu não enviei, tá? Eu não esqueci antes do Natal. Eu envio. Mas eu vou providenciar, tá? E aí, eu vou organizando aqui, tá, gente? Vocês vão aí tendo um pouquinho de paciência, que a gente tá voltando aos poucos, tá? E... E é, vamos que vamos, né não? Tá bom? Hein? É lonita, sim. É conhecido como lonita. É um material sintético, tá? Eu não mostrei um por um aqui pra vocês. A Anne perguntou. É lonita, sim. Lonita, 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 tá? Lonita. Então, tá aí a prova que você pode fazer laço com qualquer material. Entendeu? Então, não existe esse negócio de... Ah, não sei o que, não sei o que. Nem. Se você é boa, nega. Se tu é boa, tu faz laço com qualquer material. Então, tá a prova viva aí das meninas, tá? Fazendo lacinhos maravilhosos com a lonita, né? O material sintético, né? Bem conhecido como lonita, ó. Olha esses aqui. Esses aqui eu não vou usar agora, tá? Que eu não vou fazer neon agora. Esses aqui eu vou tá usando eles agora, tá? Ó. Esses aqui eu vou tá usando eles agora. Agora, esses florescentes aqui, eu vou deixar mais pra frente. Quando for em dezembro, eu vou trabalhar com eles pra janeiro. Então, agora eu vou tá trabalhando no material pra dezembro e fim de ano, né? E aí, quando for em dezembro, eu já começo a trabalhar pro material de janeiro. Que é uma coisa mais florescente, né? Uma pegada bem loucura da loucura louca mesmo, né? Então, tá aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Gostou? Vai lá. Vai lá no Instagram da Zenilda, tá? Vai lá no Facebook da Zenilda, que eu vou deixar também aí depois pra vocês acessarem, tá? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Não tenho ideia, não. Aliás, eu tenho ideia, assim, que a gente tava discutindo o valor deles. Onze reais com cinco metros. Dezesseis. Eu não lembro, não. Não lembro. Não lembro. Eu passei por um momento difícil esses dias. Não me força muito, não. Não força muito, não. Senão, eu vou chamar a manhinha, tá? Vocês não me forçam muito, não. Oh, meu Deus. Então, tá aqui, tá, gente? Eu vou ficando por aqui. Vou fazer o lacinho, tá? Vou fazer o lacinho com... Com essa daqui brilhosa, tá? Ó. Tá com essa aqui brilhosa. Com essa rosinha aqui também, tá? Ó. Tá vendo? E com essa prata aqui. Aí, eu vou tá fazendo o lacinho com elas. Aí, com essa daqui também, que eu vou fazer ela. Que você pode... Ela é um neon puxado por preto. E você não sabe se é preto ou se é azul. É muito louco essa daqui. Essa daqui, você tem que ter tomado seu remédio. Porque, senão, tu endói. Meu Deus, é preto. Mas não era preto? Oxe, é azul? É rosa? É uma coisa, assim. Eu não sei, não. Ó, pra isso. Sabe? Eu enlouqueci. Eu não vou dizer pra vocês. Sabe? Pra Zenilda. Pra Zenilda. Mas eu juro, gente. Eu fiquei procurando a outra. Um tempão. Eu falei assim. Cara, não tem condições. Pra mim, tinha um azul. E fiquei, 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 fiquei. Depois foi que eu peguei o negócio. Foi que eu vi que tinha um negócio azulado aqui no meio. Entendeu? Ó. Tá vendo? E aí, depois foi que eu percebi. Você quer falar alguma coisa com as meninas? Alguém fez alguma pergunta? Você vai. Tá bom. Ó. Tá vendo? E aí, é muita, muita loucura mesmo, assim. Não tem pra onde. Você tem que tá bem... Bem relaxada mesmo. Porque eu viajei na maionese com esse negócio aqui. Viu, Zenilda? Então, vai. São lindas, né? Ó. Não, mi Carla? Então, assim. É muito, muito linda mesmo essa daqui. Ó. Ó. E o bolo. Que bolo? Quem fez bolo? Que dia? Parece que o bolo foi feito ontem. Porque não tem mais nem o cheiro do bolo. Aqui você não encontra mais nem cheiro de bolo aqui em casa, minha filha. Eu tô falando pra você. É uma forma daquela não dá nem pra quem quer. Aqui nem cachorro come aquele bolo. Só a Júnior. Aí, bora lá, ó. Tá vendo? Tudo muito lindo. Maravilhoso. Ó. Tá? Eu vou ficando por aqui. Um cheiro pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Espero que vocês façam laços lindos, tá? Procura a Zenilda no Facebook, no Instagram, tá? Ela também tem um canal no YouTube, onde ela faz várias demonstrações dos produtos que ela tem, tá? Beleza? Obrigada, obrigada, obrigada. Tá? Um cheiro... Ui, meu Jesus. Pera aí. Um cheiro, beijos. Um bom... Vamos que vamos, né? Hã? Hã? Beijo, Lu. Beijo, toque final, Márcia. Beijo, Isabel. Um cheiro. Tá? Beijo pra vocês. Fiquem todas com Deus. Tchau, Jaine. Um cheiro, Jaine. Ah, Jaine. Sofia arrancou o dente. Eu só não vou... Depois eu mando no zap com o que que ela arrancou o dente. Você vai morrer de rir de como Sofia arrancou o dente, tá? Um cheiro, Vera e Neide. Beijos. Tchau, tchau, menina. Fui. E um cheiro pra Zenilda Rosa. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigada pela parceria. Beijos. Tchau, tchau, Zenilda. Fui. Fui.